Saiu cedo demais? É isso que eu gostava de dizer. Eu não saio triste, porque tenho a minha família e os meus cá fora, mas saio desiludida, porque obviamente que o objetivo não era sair tão cedo, e sim demonstrar se calhar o outro lado que, como eu disse à Cristina, não demonstrei. O que é estranho é que uma jogadora com as suas características saia tão cedo da casa. A Maria, por exemplo, gostava que a Cátia fosse à final. Eu sei que chegaria mais longe. Eu tenho uma opinião sobre o que é que pode ter corrido mal, mas gostava de perceber a percepção de quem vem lá de dentro. O que é que pode ter acontecido? Eu, de lá de dentro, cá para fora, não sabia a mínima ideia que o que estava a acontecer com uma Tafuld, com uma Cátia e com uma Diana, não sabia o feedback das pessoas e em poucas horas que eu saí cá para fora, só consegui dormir meia hora, fui bombardeada de informações que não estava à espera, não sabia que era, às vezes, a opinião da Diana tão mal vista e, por isso, pode ter condicionado o meu jogo também, mas involuntariamente, porque eu sou uma pessoa muito protetora e quando eu realmente gosto e gosto dos meus amigos, gosto de estar lá para eles, independentemente do que seja. Eu sabia, sim, que nós, aqui fora, provavelmente não estávamos a ser bem vistas ou até a nossa opinião não podia estar a ser a mais certa, mas se era aquilo que eu acreditava, eu ia continuar ali, eu não ia para o outro lado só porque estava a ser bem vista. Mas acha que o facto de estarem em grupo e, às vezes, um grupo tão fechado, vocês estavam muitas horas só vocês a apanhar sol, a fumar e andavam em bando, andavam em grupo, porque lá está, porque gostam umas das outras e porque se davam bem. Isso pode ter prejudicado? Sim, eu acho que sim. Apesar de nós, muitas vezes, optarmos por estar em grupo e tudo mais, o grupo é que virava-se para mim e dizia assim, Cátia, porquê que às vezes tu estás assim tão desperta? Porque eu, dispersa, porque às vezes, se eu passava por eles e se eu não me sentia confortável com aquele grupo, eu ia procurar outro cantinho, ver quem é que estava a dois ou apenas só e eu juntava-me a essa pessoa. Eu não sou aquela pessoa que se junta à outra só por achar que o foco está ali. Eu simplesmente junto-me, se eu gostar da companhia. É fácil sentir, vai. Aquela coisa da fofóquice que se dizia muito cá fora da Tafú é só porque vocês têm que conversar sobre coisas. Mas é assim, eu adoro fofocar, eu até cá fora, eu adoro fofocar, eu sou uma ótima fofoqueira. Então isso não é uma coisa depreciativa? Não, 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 não. Até porque eu acho que não é nada, não é mau. E lá dentro nós não íamos falar sobre as luzes do TED. Nós tínhamos que falar sobre uns sobre os outros. Tínhamos que falar, obviamente, sobre o jogo de cada um. Às vezes, se calhar, não da maneira mais adequada, mas eu senti, sim, que falámos, às vezes, exageradamente sobre os mesmos assuntos, as mesmas pessoas. Não há nada para se dizer.